ó vida oculta que vibras em cada átomo ó luz oculta que brilhas em cada criatura ó amor oculto que tudo abrange na unidade saiba tudo aquele que se sente uno contigo que ele é por isso mesmo uno com todos os outros que possamos cada um de nós receber o que nos for desdestinado paz a todos os seres o tema de hoje é um tema assim vinculado a autoconhecimento um grande paradoxo um trabalho muito interessante e a Isis nos apresentará na noite de hoje querida Isis palavra toda sua boa sorte Obrigada Sergião é um prazer estar aqui mais uma vez fazendo uma palestra da sociedade teosófica como nós sabemos os objetivos da sociedade teosófica estão aí estampados hoje nós vamos falar sobre o grande paradoxo na verdade esse é um artigo escrito por Helena Petrovna Blavatsky e ele é muito interessante e ele dá várias dicas em relação aos conflitos que nós vivemos em relação aos desafios da vida em relação aos desafios propriamente da vida espiritual e eu achei realmente muito interessante quando li e agora vou compartilhar com vocês algumas das ideias apresentadas por Helena Blavatsky nesse artigo então como eu estava dizendo o que eu vou falar hoje é um na verdade eu vou apresentar ideias que foram trazidas por Helena Blavatsky em um artigo chamado o grande paradoxo esse artigo está em inglês e a gente traduz né nesse artigo ela traz algumas ideias muito interessantes a respeito dos desafios que a gente vive no dia a dia e apresenta soluções também o que eu achei mais interessante é que ela não mascara as dificuldades mas ao mesmo tempo dá indicações das possíveis saídas em relação aos nossos próprios conflitos então essa questão do grande paradoxo é o paradoxo parece ser a linguagem natural do ocultismo e aí nós vamos tentar ver por que isso vocês estão vendo direitinho né beleza então o paradoxo parece ser a linguagem natural do ocultismo e aí nós vamos ver por que isso porque existe uma tentativa de colocar verdades em palavras e essas verdades na prática elas não cabem dentro das palavras então as palavras acabam sendo uma representação precária de algo que vai muito além das palavras e por outro lado se torna demasiado fácil se perder na contemplação intelectual da senda justamente se nós vamos ver um mapa o mapa nos ajuda quando nós estamos na estrada mas o mapa não é a estrada ele nos dá assim algumas dicas e as palavras os livros eles são como mapas e sem sem estar na estrada propriamente dito você acaba conhecendo o mapa de cabo a rabo mas não está realmente trilhando a estrada né então fica claro que a senda somente pode ser conhecida quando nós trilhamos essa senda claro que isso é mais fácil de falar do que de fazer todos nós segundo eu consigo compreender estamos num processo preparatório para eventualmente trilhar essa senda espiritual em vidas futuras por quê? porque a vida espiritual ela funciona como um adubo ela ela estimula não só o melhor em nós como também os nossos defeitos e aí se a gente deixar muitas ervas daninhas no nosso jardim acaba que o nosso esforço de crescer espiritualmente vai fazer crescer mais as ervas daninhas do que verdadeiramente a nossa espiritualidade então nesse sentido o processo preparatório é de extrema importância e justamente o grande paradoxo ele aparece justamente nesse momento em que nós estamos buscando a senda espiritual e esse processo preparatório então quando se começa a buscar um caminho espiritual verdadeiro nós vamos automaticamente buscar um guia um instrutor livros que funcionam como instrutores confiáveis e logo nessa busca vamos nos deparar com o que o alfa e o ômega começo e o fim da vida espiritual é a ausência de egoísmo todos nós mais ou menos temos uma ideia disso mas realmente arrancar completamente o egoísmo do nosso coração não é coisa tão simples todos nós sabemos disso todos nós sabemos disso então quando o instrutor afirma somente na profunda inconsciência do auto esquecimento pode a verdade e a realidade se revelarem ao coração puxa vida então como que nós vamos fazer para esquecer de nós mesmos e também no momento em que nós começamos a buscar esse caminho espiritual nós buscamos uma certa leveza então de alguma certa forma nos incendiamos de um certo entusiasmo e temos a tendência a viver uma síndrome de santidade precoce ou seja achar que vamos lá esquecer de si mesmo se elevar e pronto o resto o resto é o resto pois é mas os grandes instrutores não nos encorajam nesses ardentes voos de sentimentos e se nós não ficarmos totalmente abafados no nosso entusiasmo pela falta de estímulo pelo fato de que ainda há várias etapas preparatórias que são necessárias e e nós não vamos ficar santos amanhã de manhã então se nós realmente persistimos e não abandonarmos essa perspectiva então no primeiro momento a gente quer largar tudo e focar só no divino mas os instrutores vão dizer para nós que há uma primeira tarefa e essa primeira tarefa é de conquistar e controlar o corpo puxa vida então se essa é a primeira tarefa toda atenção e percepção são necessárias no plano externo a vida diária se torna um objeto de estudo e observação e na medida em que nós colocamos toda a nossa atenção na nossa vida diária vamos perceber que a coisa é bem mais complicada do que aparentava inicialmente e essas tarefas de auto observação de completo controle do corpo e da mente nos trazem para tarefas muito mais próximas da terra muito mais próximas da nossa vida no dia a dia e com isso com essa constante observação com essa constante atenção em si mesmo você não pode se esquecer de si mesmo para nunca perder o controle do próprio corpo da mente do cérebro exige uma atenção bem focada então então em vez de esquecer das ninharias mesquinhas dos pequenos esquecimentos dos acidentais deslizes da palavra e da memória somos forçados a nos tornar cada vez mais conscientes desses lapsos e aí percebemos que somos bem mais imperfeitos do que gostaríamos estamos mais longe da síndrome da santidade precoce do que parecia inicialmente porque então esses nossos defeitos esses nossos probleminhas essas nossas mesquinharias elas parecem envenenar o ar que respiramos até o momento que parece que vamos perder de vista e percepção o grande mundo da liberdade para o qual estamos lutando então aí vem a voz interna e diz esqueça de si mesmo atenção com a erva daninha do egoísmo espiritual cuidado então esse é o grande paradoxo como que você vai focar toda sua atenção para corrigir todos os pequenos deslizes da sua personalidade e ao mesmo tempo esquecer de si mesmo quanto mais atenção você coloca no seu ser mais consciente você se torna de que a perfeição ainda está um pouco longe então isso cria um estado de estar dilacerado pela dúvida pois as palavras são contraditórias como que você pode prestar toda atenção em você mesmo e ao mesmo tempo esquecer de si mesmo também as coisas que a gente vai que a gente vai resolvendo são como as cabeças de hidra elas crescem de novo então a gente poda um pedacinho daqui a pouco aparece aquilo de novo em outro lugar você poda um pedacinho aparece em outro lugar e aí o que fazer geralmente existe uma oscilação um pêndulo então uma hora você vai lá para suas alturas espirituais outra hora você foca totalmente no dia a dia daqui a pouco você sobe de novo daqui a pouco você foca de novo no dia a dia e tenta matar o inimigo mas esse é um processo que você se engana é um processo que você se cansa então aquele senso de liberdade e leveza que aparece no começo quando deixou de observar o exterior para buscar o ar interior logo perde a sua intensidade e alguns choques repentinos revelam que escorregou caiu no caminho montanha seca acho que isso é experiência de todos nós a coisa é mais complicada do que aparenta e parece até não ter solução nesse momento nós nos encontramos frente a frente com o esmagador paradoxo mas felizmente Blavatsky nos apresenta uma solução claro que não é uma solução simples mas mesmo assim ela nos dá assim pistas de como lidar com isso de forma de forma a resolver esse paradoxo esmagador de toda atenção em si mesmo e ao mesmo tempo esquecer de si mesmo ela diz a vida precisa ser vivida antes de ser compreendida e a gente acho que isso é uma característica bem própria dos teósofos a gente tenta entender tudo primeiro o processo de tentar entender na nossa comunidade é uma coisa muito forte mas não podemos nos perder nas palavras o processo precisa ser vivencial e só o processo vivencial vai nos dar dicas realmente nas encruzilhadas do caminho que não são poucas não é? então vamos para a meditação na meditação há um espaço silencioso de refúgio podemos podemos mergulhar profundamente nesse espaço silencioso de refúgio esse silêncio esse silêncio é ao mesmo tempo trevas porque não é uma compreensão clara mas nós podemos encontrar esse espaço silencioso dentro do nosso coração quando mergulhamos profundamente e quanto mais praticamos a meditação a necessidade desse silêncio cresce até o momento em que nós vamos procurar o silêncio mesmo no meio da batalha e ela chama esse lugar esse espaço silencioso de refúgio de câmara interior e aí nós vamos ver que outros livros nos dão dicas a respeito desse processo e especialmente luz no caminho que nos diz mantente apartado da batalha que se aproxima e embora lutes não seja o guerreiro procura pelo guerreiro e deixe que ele lute em ti receba as ordens dele para a batalha e obedece então como que nós vamos encontrar o guerreiro e deixar que o guerreiro lute em nós e ao mesmo tempo vamos nos manter apartado da batalha que se aproxima para que nós possamos vencer o primeiro paradoxo nós precisamos aprender a retirar-nos para a câmara interior quando a batalha cresce infelizmente sem sair da luta sem achar que ela está vencida porque esse acaba sendo um grande problema quando nós achamos que já somos santos e que a batalha já está vencida e aí as nossas imperfeições vêm e nos puxam o tapete debaixo dos nossos pés e nos mostram que a coisa é mais complicada do que aparenta por quê? porque de fato a vitória estará vencida somente quando todo o silêncio externo foi igual ao silêncio não todo o silêncio interno foi igual ao silêncio externo aqui tem um erro drástico mas a gente corrige depois pois é e como na verdade a gente pode até entrar na câmara interior e ali está em paz em silêncio mas do lado de fora continua está tudo em silêncio está tudo em harmonia então é justamente a batalha só estará vencida quando o externo e o interno estiverem igualmente na mesma condição o que está longe de ser simples mas é uma dica não é? em vez em vez de você se horrorizar com a batalha ou se horrorizar com seus próprios defeitos conecte-se com a sua câmara interior e continue lutando exteriormente essa é a dica para que ela nos dá para vencer o primeiro paradoxo mas o paradoxo segue e aí vamos ver o que ela nos diz ela nos diz as forças animais são muito poderosas como fazer frente a elas a nossa insignificância não dá conta de vencer essas poderosas forças animais pois é e aí nós vemos uma carta que o mestre Moria escreveu para Mary Gebhard uma alemã ele diz assim somos conduzidos senhora ao vórtice do destino preparado previamente por nós para nós próprios como um navio no Maelston Maelston é um furacão que leva embora os navios e tudo pois é nós somos conduzidos pelas forças kármicas ao vórtice do destino que kármicamente nós preparamos para nós mesmos ele continua não pode resistir ao destino você está pronta para fazer sua parte no grande trabalho da filantropia você ofereceu se para a cruz vermelha mas filha existem doenças e feridas da alma que não podem ser curadas pela arte de nenhum cirurgião irá auxiliar nos a ensinar a humanidade que os doentes da alma devem curar se a si próprios sua ação será a sua resposta está na carta Jinarajadaza carta 72 página 2 outro 4 conforme a referência aqui no cantinho pois é eu gosto muito dessa citação porque efetivamente nós não podemos e não devemos fugir das nossas dívidas kármicas e e se temos sofrimentos somos doentes da alma devemos curar a nós próprios curar com ações não só com palavras bonitas então assim isso nos leva a percepção de que a vida de fato é a melhor escola há um exemplo que Blavatsky coloca nesse texto ela fala da respiração enfrentando um endaval como uma tempestade no copo d'água um pântano com um barquinho de papel se nós pensamos num vendaval ventos fortes furacões qual é o nosso poder de enfrentar realmente esses furacões mas de fato a nossa respiração reproduz o movimento de toda a natureza e nós podemos fazer uma tempestade num copo d'água num pântano com barquinho de papel ou seja nós reproduzimos em nós os movimentos da natureza claro que os movimentos da natureza como vendavais terremotos e essas coisas eles têm um poder que está muito além das nossas capacidades mas no entanto os poderes dos céus estão em nós a natureza das inteligências que guiam a força do mundo estão unidas com a nossa própria se pudermos perceber isso nos esquecer dos nossos eus exteriores os próprios ventos serão nossos instrumentos ou seja em vez da gente lutar contra as forças da natureza nós vamos usar inteligentemente as forças da nossa da natureza a nosso favor num processo de completo controle do nosso corpo da nossa mente do nosso cérebro e ao mesmo tempo num processo de esquecer de si mesmo como que nós podemos fazer isso através da não identificação com os nossos veículos mortais porque os grandes ventos da vida precisam cedo ou tarde jogar os nossos veículos mortais fora no sentido de que jogar fora a grande importância que nós damos a nós mesmos então manter-se nesse nessa câmara interior buscar a força do silêncio continuar na luta externa e saber que essa luta externa não somos nós são os nossos veículos que tem vida própria e que tem força própria não podemos esquecer que o Buda só atingiu o Nirvana encarnado no corpo físico mas com seu corpo físico totalmente controlado e dominado sem ser vítima de corpo emoções e mentes que querem nos levar para direções opostas então esse processo de não identificação com os veículos mortais é extremamente importante o Viveca Chudamani chega a dizer que aquele que se identifica com o corpo é que nem um viajante que sobe em cima de um jacaré para cruzar o rio achando que o jacaré é um tronco de uma árvore mas o jacaré tem vida própria e no menor no menor vacilo o jacaré é bocanha gente certo então como fugir do jacaré não identificando com os corpos como ele diz é aquele que se identifica com os corpos é que nem aquele que cruza o rio em cima de um jacaré mas não nos identificando com os corpos nós montamos num tronco de uma árvore ou numa canoa para cruzar esse rio esse rio de uma vida sem significado para uma perfeição espiritual claro que a coisa está longe de ser simples e nós podemos dizer que nem aquela música né pai afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue na verdade tanto a voz do silêncio quanto a luz no caminho nos falam que antes que nós possamos estar na presença do mestre temos que lavar os pés no sangue do coração e é é o coração que precisa ser transformado né então mudando de atitude dentro de si mesmo compreendendo que não é o corpo os desejos as paixões o cérebro apesar de ser responsável por eles talvez se torne imune com as grandes marés do ser encontre um lugar seguro e tranquilo de autoconhecimento vamos vencer o primeiro paradoxo e continuar na luta essa é a proposta certamente não vamos vencer amanhã de manhã certamente esse é um processo de muitas vidas de muito esforço especialmente de unidirecionalidade mas enquanto estamos nos esforçando para perfeição para não nos enganarmos para não sermos vítima desse jacaré no meio do caminho nós podemos mostrar o caminho tal qual a estrela vestestina aos que seguem na sua trilha no escuro caminho muitas pessoas estão em condições ainda muito mais difíceis do que nós nós pelo menos temos uma ideia da natureza dos desafios que estão à nossa frente muitas pessoas estão simplesmente embebidas em sofrimento sem ter pelo menos uma pista do que fazer da luz e conforto ao fatigado peregrino e busca o que sabe menos que tu faminto pelo pão da sabedoria e fala ouvir a lei esse é o desafio na nossa frente vencer o grande paradoxo de toda atenção em si mesmo e ao mesmo tempo esquecer de si mesmo encontrar esse essa câmara interior esse lugar de silêncio dentro do nosso coração e continuar na luta sabendo que há muitos que têm muito mais dificuldade que nós e nos compete esticar a mão e ajudar aqueles que sabem menos que nós muito obrigada essas são as minhas palavras sobre o grande paradoxo e o Legenda Adriana Zanotto